Meu poiva e minha poiva, vejam só, essa moça tá completamente perdida, perturbada, é sério mesmo, não é possível. Veja os absurdos que Daniele Nazário falou. Deus agora, viu, é mandou ela renunciar a outra coisa, viu. É isso que nós vamos conferir nesse conteúdo. Fala meu poiva, fala minha poiva. Fala minha poiva. Deus mandou renunciar um bocado de coisa. Agora ela vem com uma nova aí agora, viu. Veja só que confusão, veja a perturbação que tá na cabeça dessa moça. Tá completamente perturbada, viu. Completamente perturbada, falando coisa com coisa, aí chora. Olha que situação. Ouça e sai comigo. Vamos acompanhar aqui, vamos reagir isso aqui. Veja só. Hoje, Deus me pediu mais uma coisa, né. É muito difícil, gente, a gente fazer a vontade de Deus, sabe. Quando Jesus diz, aquele que quiser vir até mim, né, ele diz assim mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E não entendo os propósitos de Deus, né, porque, assim, esse canal meu foi uma promessa de Deus, né. E realmente é uma promessa. Até se Jesus tinha parado de gravar, eu falei, ah, não vou gravar não. Aí Deus mandou eu gravar novamente, né. Me deu um sonho mandando eu gravar novamente, quero também continuar e tal. E, tipo assim, sabe, porque a gente passa tanta coisa e, como eu já compartilhei com vocês, o que eu ganho aqui do YouTube não é tanto assim, sabe, gente. Tipo, ajuda, ajuda, mas não é tanto quanto outros YouTubers ganham, né. Até veio gente falar, não, não é possível que você só ganhe só isso. Eu realmente, no começo, bem no início, meus primeiros meses, eu ganhei um valor alto, né. Não sei o que aconteceu, não sei se é porque na época tinha saído uma reportagem minha e isso ajudou, né, pessoas procurarem o meu canal e eu ganhei um valor bom, né. Valor bom que eu falo assim, dois mil... Não, o que aconteceu é que você começou a mentir, né. Só isso, começou a mentir. Inventar falar coisa com coisa e o povo foi percebendo, né. Um reais é um valor bom, entendeu. E depois disso, eu passei a ganhar sempre 400, tipo, eu não sei o que aconteceu, mas teve de um tempo para cá, depois que eu mexi nos negócios, um rapaz veio se oferecer para poder mexer no negócio aqui no meu canal, ele simplesmente parou de receber tanto, né. Assim, não sei se foi por conta disso, mas acho que acredito que não. Acho que foi realmente porque as visualizações caíram, né. Não, é porque você começou, você chega aqui, você foi novidade. Pronto, quem nem Vitória Fernandes, quem nem Greiços, Zé Pombinha. Novidade. Então, todo mundo... Veja só, abrir um canal aqui, você trazer novidade para as pessoas, novidade. As coisas que ela estava falando aí, que é pecado comer pipoca, é pecado a coisa, a cor azul, é pecado isso, é pecado aquilo, claro que é novidade isso daí. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, que a cor azul é pecado. Então, o céu já vive em pecado, o céu. Viu? Um bocado de absurdo que ela falou aí. Que usar desadorante, antitranspirante é pecado, que Deus mandou libertar, tem que usar limão, mesmo monte de coisa. Sabe o que você falou aí? A outra amiga dela mesmo falou até que papel higiênico é pecado também, tem que se libertar do papel higiênico. Aí o que acontece? Vai trazer essas coisas aí, o povo vai começar a assistir. Mas depois as pessoas vão abrir os olhos, vão pegar as contradições, as mentiras, e o povo vai pulando fora e vão aos poucos deixando de assistir. Para continuar com as visualizações, tem que trazer uma mentira atrás da outra. É para o povo assistir, para o povo refutar, ou para o povo fazer chacota. Infelizmente, essa é a realidade mesmo. Porque as coisas que ela já falou aí, no canal dela aí, outras não fizeram um bocado de chacota aí com ela aí. Mas vai lá, vamos continuar. Veja só, viu? Então, e eu deixei de receber tanto. Enfim, todo mundo sabe aqui da luta, da peleja que eu passo financeiramente. Gente, há muitos anos atrás, quando eu era da vida, eu era uma pessoa que eu tinha uma instabilidade financeira muito grande. É igual, tipo assim, as pessoas pensam que eu estou nessa situação porque eu quero. Não é, gente. Não é. Eu sei guardar dinheiro, sei, mas o Senhor não me deixa. Eu sei economizar, mas o Senhor não me deixa. Tipo assim, é aquela coisa assim de, sabe, tipo, uma coisa que Deus me tratou muito esse último ano, né? Antigamente, eu era uma pessoa que eu era muquirana. Tipo, eu ia no mercado, e se eu pudesse comprar algo melhor, eu comprava o pior, sempre o pior, sempre eu comprava as piores coisas, né? As piores, de um exemplo assim, a mais barata. Eu vim pelo mais barato, mais barato, mais barato. E Deus começou a tratar isso em mim, entendeu? Essa situação. Aí Deus tirou isso de tu, de comprar coisas baratas. Deus tirou isso de tu. Aí agora tem que comprar coisa cara. É picanha, filé de peixe, é isso, aquilo. Aí Deus tirou de você, Deus tirou de você essas coisas no mercado, e compra as coisas baratas, né? Deus tirou isso de você. Eu vi, eu vi, o carrinho que você tinha, baratinho, não era aquele carro lá, né? Aqueles apartamentos de luxo, baratinho, é. Aí Deus tirou isso de você, não foi? Aí Deus tirou isso de você. Vai lá. Então, não que você tenha que querer mais caro, não, não é isso, mas é porque às vezes, assim, você tem condições de, principalmente, de abençoar um pouquinho mais aos outros, e você retém, entendeu? A Bíblia fala sobre isso, aquele que retém. Aí você tem condições de abençoar mais, dar mais dinheiro, e você retém, tem que dar mais dinheirinho, né? É. Você tem condições de fazer um pix de cem, se você tiver de mil, faça um pix de mil pro seu próximo, pro missionário, pros pastores, homens de Deus aí, pros profetas, né? E quando a pessoa tá precisando, quem é que vai fazer o pix pra ela? Quando ela estiver precisando, quem é que vai fazer? Meu amado, olha, o papo é sempre o mesmo. Só pra entrar na mente das pessoas, eu vou explicar a vocês aqui, porque ela quer, ela vai tirar a monetização do canal. Vou lhe explicar o porquê, viu? Vou lhe explicar aqui o porquê. Vai lá, vamos lá. Mais do que é justo, esse empobrecerá. Então, gente, é, eu, o que que acontece? Falar aqui pra vocês o que Deus me pediu. Deus pediu me renunciar às monetizações das minhas plataformas. Deus mandou você renunciar o dinheiro que ela ganha na plataforma. Irmão, entenda uma coisa aqui, entenda uma coisa aqui. O YouTube aqui é uma empresa, a gente trabalha pro YouTube. Então, isso aqui é um trabalho. Um trabalho. Eu posto meu vídeo aqui, o YouTube ganha dinheiro com meus vídeos, recebe os anunciantes e me passam uma parte do valor desse vídeo. Tá certo? A mesma coisa, um exemplo, eu saí daqui do YouTube e eu ia trabalhar de ajudante de pedreiro, eu ia vender água mineral, eu ia entrar em uma empresa, eu vou trabalhar e no final do mês eu vou receber meu dinheiro. Vou trabalhar vendendo minhas coisas na rua e vou receber meu dinheiro. Isso é um trabalho. Essa plataforma aqui é um trabalho. É um trabalho. Agora, por que ela quer abrir mão disso daí? agora Deus manda ela abrir mão de um trabalho. De um trabalho. Porque eu não vejo nada errado aqui você fazer seus vídeos e você receber. Tem milhões de pessoas aqui que estão sustentando sua família assim. Milhares e milhares de pessoas que sustentam sua família assim. Não, mas é errado. Isso aí tá errado. Eu trabalhar aqui que nem eu, não peço pix, não peço diz, não peço oferta. Faço só meus vídeos aqui e pronto. E o que eu ganho aqui? Eu cuido direitinho das minhas coisas que a gente tem que administrar o que Deus coloca na nossa mão que nem José administrou. Não é assim você receber aqui 500, 600 reais e sair espalhando. Toma 30 pra um, 50 pra outro, 100 pra um, 100 pra outro, 100 pra outro. É porque Deus mandou. E eu vou comer o quê? Minha família vai comer o quê? E amanhã, quando eu tiver passando necessidade? Então você tem que saber administrar o que Deus coloca na sua mão. Agora, por que ela quer abrir aí? Por que Deus não manda ela renunciar de Pidipix? Por quê? A renúncia é trabalho. Deus mandou renunciar meu trabalho pra viver pela fé. Como é viver pela fé? Pedindo Pidipix todo dia ao povo. Todo dia, todo dia, toda hora, toda hora, toda hora. Como? Certo é certo, meu irmão. Não é viver pela fé? Então, espera, Deus mandar providência? Não. Mas fica direto. Olha, não. A mesma coisa, chororói. Por quê? Porque a visualização caiu. Deus não mandou ela renunciar no começo que ela recebeu mais de dois mil reais. Não. A visualização do canal dela caiu. Não está conseguindo ganhar um bom dinheirinho aqui. Aí, o que é que ela faz? Tira a monetização. Tirando a monetização que é o quê? Tome PIX pra cima. Olha, meu irmão, meu canal aqui não é mais monetizado. Queria que vocês me ajudassem. Pronto. Por quê? Porque a monetização aqui você recebe uma vez por mês o dinheiro. O PIX todo dia entra dinheiro na conta. Todo dia entra dinheiro na conta. Todo dia, todo dia, todo dia. Entendeu, meus amados? Simples assim. Agora, vim dizer que Deus, um exemplo, Deus faz assim. Eric, desmonetize seu canal. Agora você vai pedir PIX ao povo. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Você está trabalhando aí, Deus disse, saia do seu trabalho e venha fazer vídeo pedindo PIX ao povo. Aí você, toma pedir PIX depois disso, Deus me abençoou. Está vendo? Deus supra as minhas necessidades. Pedindo todo dia, toda hora, que nem ela faz aí. Até PIX para comprar papel higiênico. Nada que encontra, quem pede PIX aí, irmão. Cada um faça o seu aí. Cada um faça o seu. Agora, toda hora, toda hora, toda hora e todo instante. Não, porque usando o nome de Deus. Eu me chateio com isso. Que usa o nome de Deus para fazer isso. E quem quiser dar, deu. O dinheiro é seu. Você dê a quem você quiser. Não tem problema nenhum. Agora, quando você estiver precisando, você entra em contato com ela também e peça a ela. Aqui você da PIX, quando você estiver precisando, entra em contato com essa pessoa e peça a ela uma ajuda também. Vamos ver aí que vai te ajudar? Vamos ver que vai dar a mão a você? Aí Deus mandou ela largar do YouTube. Olha, desmonetir seu canal. Agora, veja a contradição. Ela dizer que outra pessoa disse que Deus fez uma promessa que ela ia receber em dólar. Veja isso daí, meu irmão. Veja que absurdo. O YouTube já não ganhou tanto mais, mas... Por causa disso. Pedir dar mais dinheiro do que esperar um mês, né, irmão? Eu aqui espero um mês para receber meu dinheiro do YouTube, né? Mas se eu pedisse PIX, todo dia entrava dinheiro na minha conta, né? Com a quantidade de seguidores que eu tenho, né? TikTok, Glórias a Jesus, comecei a ganhar lá no TikTok, né? E foi assim, dessa semana para cá, porque os vídeos, Glórias a Deus, deram boas visualizações, então acabou que rapidamente ali veio uma boa recompensa naquele dia e tal. Mas o que acontece? Bom, assim, gente, em pouco tempo, por exemplo, em dias, três dias já bateu 54 dólares, né? Vamos botar assim. Então eu comecei a pensar, poxa, Deus, então agora é a hora do Senhor me honrar, né? Agora é a hora do Senhor abrir as portas sobre a minha vida. E aí, gente, foi eu dormir, tinha até um rapaz aqui no YouTube que estava direto me mandando mensagem falando, ah, desmonetiza o seu canal, eu estou mandando você desmonetizar o canal. E eu, tipo assim, gente, eu não vou por aquilo que me falam, eu quero ouvir de Deus. E eu comecei a orar, olha, Senhor, realmente, for para o Senhor, para mim desmonetizar o canal, então que o Senhor me mostre. Tipo assim, gente, já deixei tanta coisa para trás, sabe? Não é uma monetização de um canal que vai me coisar, sabe assim? Claro que... Eu quero ver que você vai abrir a mão do Pix. Deus vai pedir para você, renuncie o Pix, pare de pedir Pix. Quero ver que Deus vai pedir isso a você. Quero só ver isso daí, que Deus vai pedir isso a você. deixa triste, porque assim, todas as vezes que Deus usava profetas para mim, Deus usava para falar que eu ia ganhar em dólar. Vejo você ganhando em dólar, não sei o que lá, não sei o que lá. Da mesma forma que Deus está usando o profeta para dizer que... Pronto. Não, não, peraí, peraí, peraí. Finalmente. Finalmente. O profeta está certo aí. Um diz que você ia receber em dólar e você estava recebendo em dólar aqui no YouTube. E o outro mandou você fechar o canal. Diz que desmonetiza até o canal, desmonetiza. Esse que mandou do desmonetizar o canal, se ele tiver oportunidade de monetizar o canal dele e ganhar dinheiro, ele vai monetizar. Porque eu vim aí dizendo que Deus deu uma revelação a ele que é pecado monetizar o canal. Mas todo vídeo que o cara faz, ele posta a conta e pede pixa ao povo. É pecado eu trabalhar e esperar o mês todinho trabalhando para receber o meu dinheiro. Isso é pecado. Agora não é pecado eu todo dia estar aqui lendo um salmo, lendo um versículo e pedindo dinheiro ao povo. Tirando dinheiro das pessoas, mentindo, entregando falsas visões e revelações para tirar o dinheiro das pessoas. Isso não é pecado. Deus não se preocupa com isso. Deus está preocupado com o meu trabalho, que eu trabalhei o mês todinho para ganhar meu dinheiro. Que nem você que trabalha. Já pensou no seu emprego? Deus mandar você abrir mão daquilo ali e mandar você pedir aos outros. Em vez de você viver do sol do seu trabalho, você vai viver das custas do sol alheio. Paulo fazia tenda mesmo para não ser pesado a ninguém. É incrível isso daqui. Entendeu, meus amados? Olha como é que é as coisas. Engraçado, né? Comigo, Deus só manda eu trabalhar, né? Comigo, Deus só manda eu trabalhar, né? Não é? É trabalhar. Deus não bota no meu coração para eu pedir nada a ninguém, para eu estar pedindo as coisas a ninguém. Deus manda eu trabalhar. E assim ele me abençoa. É interessante esses negócios aí, viu? É, e quando a gente fala, tem gente que fica com raiva, viu? É, fica com raiva. O irmão está falando, quer mandar no que eu falo, é? Quer dizer até o que eu tenho que falar? É, tem gente que fica com raiva, porque a gente está pregando contra a Pix. Eu sempre preguei contra isso aí. Contra esses profetas que usam a palavra de Deus para tirar dinheiro do povo. Porque pedir não é pecado. Você chegar aqui e pedir, eu estou precisando de uma ajuda, isso, aquilo, outro, não é pecado. Tem problema nenhum nisso aí, não. Tem problema nenhum, meu irmão. Eu não acho errado. Errado é você roubar e enganar e vir aqui usando a palavra de Deus para trabalhar o psicológico das pessoas para tirar dinheiro dela. Errado é isso. Não é errado você chegar aqui, ó, irmão, eu estou precisando de uma coisa, comprar um negócio. Tem como vocês me dar uma força? Como vocês me ajudar? Eu não acho errado isso daí, viu, irmão? Não acho errado. Agora, quando coloca o nome de Deus no meio e nisso aí, não, não, Deus mandou eu desmonetizar meu canal. Por quê, mandou? Porque não está ganhando muito. Aí a desculpa agora é o quê? Pedir Pix porque o canal não é monetizado. Aí todo dia ganha dinheiro. Porque nem muitos aí fazem isso, viu? Muitos. Deus não quer que monetize o meu canal, né? As minhas plataformas. Então, assim, Deus também usou profetas lá atrás para poder falar para mim que eu iria ganhar em dólar. Sim. E agora, quem é que está com a verdade? Sim. Não vou nem tentar entender os propósitos de Deus, sabe? Eu tinha ficado muito alegre ontem porque, como as minhas visibilidades no Instituto estavam subindo, então, eu realmente, eu iria conseguir ganhar um dinheirinho a mais, né? E aí vem hoje e Deus me dá o sonho e me mostrando que eu não deveria mais monetizar. Sempre é sonho. Não, é sonho. É sonho. Deus falou do sonho. Eu quero saber que Deus mostrar no sonho você pulando de um prédio e você vai pular. Quero saber se você tiver um sonho pulando de um prédio se você vai pular. Eu quero saber que você tiver um sonho é, irmão, engolindo fogo que você vai engolir. Somente isso. Porque é um perigo esse povo que vive debaixo de sonho. Sonho é sonho. Palavra de Deus é palavra de Deus. Nem todo sonho vem de Deus. Nem todo sonho vem de Deus. Porque tem pessoas que sonham fazendo coisas absurdas, acabando com a vida da outra. Vai lá e faz. Não foi Deus que mandou. Não, Deus não mandou você fazer nada, não. Porque a palavra dele é contra isso. O vídeo está ficando até longo aqui, mas é assim mesmo. Vamos lá, irmão. Minhas plataformas. Então, assim, gente, estou abrindo mão, confiando em Deus, sabe? Só que só Deus sabe. Confia, pronto. Você confia em Deus, então vamos ver que você vai confiar mesmo, sem pedir. Esperar que o povo envie sem você pedir. Vamos lá. Mas, assim, vou falar uma sinceridade, uma coisa que eu vou falar porque não adianta estar dentro do meu coração. Deus me conhece, entendeu? Deus sabe quem eu sou. Eu não sou perfeita. Não sou a perfeitia. Não, Deus sabe do meu coração. Vou fazer, por obediência a Ele. mas as minhas condições não pedem para isso, porque só Deus sabe também das contas que eu tenho, das coisas minhas. Não, pede a esse rapaz que mandou tu desmonetizar, tu pede a ele dinheiro para ele pagar. Ele não foi usado por Deus? Ele não foi usado por Deus? Pronto, a Lia foi usada por Deus para trazer a seca, mas a Lia também foi usada por Deus para trazer a chuva. Então, manda ele te ajudar aí. Gente, eu estou tentando acertar ainda. tem três anos, três não, dois anos, dois anos, gente, dois anos que a minha conta vive negativa. Eu não consigo colocar positivo o saldo dela e nem zerar ela. Ela vive lá em três mil e porrada negativo, sabe? E assim, são coisas que eu falo, Deus, todo dia pessoas me pedem ajuda, não é um dia ou outro, não é todos os dias, todos os dias, sabe? Assim, são todos os dias. Então, assim, às vezes, eu estou falando, gente, para eu não me revoltar dentro do meu coração, porque é assim, Deus me entende, muitas pessoas não entendem a gente, mas só Deus sabe, porque às vezes as pessoas pensam que a gente renuncia as coisas para parecer que a gente é mais santo do que as outras, e não é. Eu só renuncio por obediência a Deus. É renunciar trabalho, meus irmãos. Paulo fazia tenda, aí tu estás aí, tu estás aí fazendo tuas coisas aí, fazendo os teus vídeos, ganhando um pouquinho ou muito, tu estás ganhando todo mês teu dinheirinho aí, aí Deus diz assim, olha, não recebe mais não. Agora tu vai pedir. Fiu? Agora você vai pedir, você vai pedir, você não precisa trabalhar mais não, você agora vai ser uma pendente. Né? Você lembra daquela passagem que diz assim, que havia dois filhos, um filho disse que ia, mas não foi, o outro disse que não ia, mas ele foi. Qual dos dois fez a vontade de Deus? Aquele que foi. Entendeu? É assim, eu não vou porque eu quero, eu não vou porque eu quero, ah, parecer mais santa, ou, enfim, eu não obedeço a ele por causa disso, não. Eu obedeço a ele por temor a ele, porque esse é um verdadeiro temor. O que adianta eu ouvir a voz de Deus e não obedecer a voz de Deus, entendeu? Mas assim, gente, te falo, eu tô triste, claro, porque, poxa, eu não quero viver mendigando a internet. Sabe, assim, eu não quero viver mendigando a internet, gente, eu não quero isso pra mim, na minha vida. Não quero. Entendeu? Tá perturbação, tá vendo? Não quero. Eu tô obedecendo a Deus por obediência mesmo, mas eu não quero. E todas as vezes que eu encontro uma oportunidade de eu conseguir, né, viver independente, tipo assim, de mendigação, de petição, todas as vezes, Deus me corta, todas as vezes, Deus me pede algo, tipo, Deus me perdoe, sabe? A gente não quer nem ficar falando muito, porque a gente acaba até murmurando, ficando contra Deus. Mas assim, é muito, tipo, enfim, vou obedecer, já até tirei já, né, do TikTok já, eu vou tirar aqui também do canal, né, e amém. É isso aí, sabe, gente? Eu fico triste, não é pelo dinheiro, mas tipo, eu não quero viver essa vida, sabe? Essa vida de dificuldade, essa vida, meu Deus, eu não aguento mais. sabe, chegar amanhã, não ter dinheiro, não saber de onde vai sair, não sei o que, eu não queria viver assim, entendeu? Eu peço a Deus, para Deus me dar condições. Olha, eu digo a vocês que seguem essa moça, veja a perturbação que essa moça está aí, veja a perturbação dessa moça está, veja a perturbação que essa moça, da moça, dessa moça aí. Você também que segue elas, se você não tiver cuidado, você vai ficar dessa mesma perturbação, viu? Essa moça não lê a palavra de Deus, ela segue os sonhos dela, ela não lê a palavra de Deus, ela sonhou, eu vou te explicar aqui uma coisa, em nome de Jesus, se o dia todo, tu assiste algo, tu fica pensando em água, a tendência quando tu dormir é o quê? Sonhar com aquilo ali. O inimigo usa pessoas que nem já usou pessoas aí. E já falaram isso para mim, no começo do meu canal. Agora o meu canal foi Deus que supriu minha necessidade, porque todas as portas se fecharam. Eu não ia trabalhar na rua, numa cadeira de roda, no meio da pandemia. Então eu abri meu canal, comecei a trabalhar aqui no canal. Entendeu? Confiando em Deus, que Deus ia dar o crescimento. E Deus me abençoou. E Deus me abençoou. Mas eu vi muito isso. Pessoas chegarem e dizerem, sabe o quê? Desmonetiza teu canal, que isso não é de Deus, não. Procura que essas pessoas estão hoje do meu lado aqui. Procura se essas pessoas estão perto de mim hoje. Aí eu desmonetizava meu canal. Aí pagando aluguel, pensão alimentíssima. Aí eu vivia como? Como eu ia viver? Eu ia para a rua, não era numa cadeira de roda, ficar por aí, para cima e para baixo, mendigando, pedindo esmola para comer. É isso que Deus se agrada? Deus está aqui, mendigando um pão. É isso que Deus se agrada? Veja que essas pessoas que vão entregar esse recado, que ela vem com ajuda para lhe ajudar. Veja, sabe o que é? Pessoas usadas pelo inimigo, invejosas. Pessoas invejosas. Ela não tem e não quer que os outros tenham. Aí chega aí. Não tem isso. Ah, o canal monetizado não é de Deus, não. Isso é um trabalho ignorante. Isso é um trabalho como qualquer outro. Qual é a diferença do trabalho para o YouTube? Aqui eu faço conteúdo. Qual é a diferença de eu sair daqui para... Vamos aqui para trabalhar ajudando de pedreiro, para trabalhar no prédio, para trabalhar de garçom, para trabalhar disso, aquilo, outro. Isso é o quê? É um trabalho como qualquer outro. Simples assim. É uma empresa que o YouTube é uma empresa. Se ele quiser amanhã me bota para fora, no meio da rua e pronto, acabou. Não é eu que mando aqui. Tem uma empresa aqui e eu tenho que obedecer às ordens e às diretrizes da empresa aqui. Eles ganham dinheiro com o meu vídeo e eles me passam uma parte. Onde é que está o pecado nisso aí? Onde é que está o pecado? Agora, não é pecado eu chego aqui com a palavra de Deus mentindo, né? Olha, Deus me deu visão, Deus me deu revelação. Olha o Pix aqui para você depositar. Isso aí não é pecado, não. Deus se agrada disso. Vê só que negócio. Está aí. E agora, de onde é que vai vir? De onde é que vai vir? Chororô já. De onde é que vai vir? E agora? De onde é que eu vou? Porque Deus mandou renunciar. Como é que pode, irmão? Está aí eu desempregado dentro de casa na pandemia. Aí eu estou aqui. Sinto no coração de Deus de eu colocar meu canal. Coloco meu canal. Oro a Deus. Deus confirma as coisas a mim. Eu vou fazer e venho aqui embaixo. Isso não é Deus. Monetiza até o canal. Aí tu vai ver lá. Está com o canal lá. E o canal lá não cresce? Tem visualização? Aí tem olho grande no que é dos outros? Aí diz, monetiza seu canal. Por que Deus não falou com ela para ela desmonetizar no começo? Quando ela estava ganhando mais de dois mil reais. Como ela disse aí. Aí não falou nada não. Não foi? Deus falou agora. Depois que o dinheiro, a monetização, né? Por quê? Porque é melhor agora, né? Nessa situação, né? Todo dia eu estou aqui com uma chave em pix. Ela. Entregando sonho, visão e revelação com uma chave em pix. Cai dinheiro todo dia na conta dela. melhor do que esperar um mês para receber, né? Para ela, né? Vai entender, né, meu irmão? Poxa, as pessoas me pedem ajuda, gente. Às vezes eu não tenho. Eu tiro o dono de eu não tenho para poder ajudar, sabe? Dois anos. Sem conseguir colocar a minha conta zerada. Não é nem positiva. É zerada. São dois anos, gente. Sabe? Assim, você não consegue ter estabilidade financeira nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu estou triste. Eu estou fazendo isso por obediência, mas eu estou muito triste. É, obediência. Entendeu? Só que eu creio porque Deus usou o profeta dele para falar que eu iria renunciar aqui e ele iria me abençoar. Então, amém. Eu vou renunciar, mas eu fico muito triste porque eu não quero viver pedindo aqui. Não, não quero. Não quero. Gente, não quero. Isso está acabando comigo. Sabe? Eu não quero viver pedindo. Então, assim, amém, né? Seja feita a vontade de Deus. E amém. É isso. Irmão, veja aqui. Veja aqui. É sério mesmo. O canal dela aqui. Se ela te dedicar, todo mês ela tem um dinheirinho dela tranquilo para ela. Olha, fez esse vídeo aí de 10 mil visualizações, outro vídeo tem 3 mil, outro vídeo tem 3 mil e pouca, 2 mil e pouca, mil e pouca, sempre o vídeo dela tem mais de mil visualizações. Sempre tem. Agora tem uma coisa. Existe, sabe o quê? Uma coisa. Dedicação. 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 Muitas pessoas invejam a outra, invejam o lugar da outra, mas não tem dedicação para trabalhar, para fazer as coisas. Porque você vê lá no meu canal, lá, Eric Ribeiro, no meu canal lá que eu tenho, Eric Ribeiro, eu passo o ano todo, o ano todo, completo, o ano todo. Fazendo o quê? O ano todinho, Eric? O que é que tu faz no ano todinho? Fazendo live. Todo dia eu estou lá na live. Todo dia eu estou lá na live. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Tem dia que não dá internet, tem um problema internet, outra coisa, outra, a gente não faz, mas a gente sempre está lá, sempre está lá trabalhando. Dedicação. É um trabalho. Irmão, se você olha para o YouTube com uma brincadeira, com você mesmo, até esses canais de comédia sabem que aqui é um trabalho. Para você ganhar aqui, você tem que ter disciplina. E outra coisa, para você prosperar, para você prosperar, como é que você prospera? Administrando bem aquelas coisas que Deus coloca na tua mão. Mas é pouco. Aprenda a administrar o pouco e Deus te coloca no muito. Que nem José. Que nem José. Ter o tempo de fartura e o tempo da vaca magra. Mas Deus deu sabedoria a ele. Pronto, eu estou aqui. Não estou? Eu tenho um gás. Ali eu não tenho um gás. Mas antes do meu gás acabar, o dinheiro do gás já está guardado. É sagrado. Eu não mexo nesse dinheiro, que é o dinheiro do meu gás. Esse é o dinheiro do meu gás. Esse aqui é o dinheirinho da minha carne para eu me alimentar. Está guardadinho. Está aqui. Entendeu, meu irmão? Desse jeito. Muitas vezes, veja só, isso não é justo. Eu me privo de muitas coisas. De sair, de dar uma volta, de comer fora, de pedir uma pizza, de comer uma pizza, de comer uma lasanha. Por que eu me privo? Porque eu quero ter alguma coisa na minha vida. Então, para eu ter alguma coisa, eu tenho que sacrificar outra. Se eu quiser ir na praia comer um peixe com meu filho, tudinho, eu vou gastar lá 150, 200 reais. Amanhã ou depois, pode me fazer falta. Eu digo o quê? Agora não é o momento. Deixa eu organizar a minha vida financeiramente e direitinho. É, eu pago aluguel. Tenho meus compromissos aqui na minha casa. Pago aluguel, pago a pensão do meu filho. Já tem 18 anos, eu continuo pagando a pensão do meu filho. Tudo certinho. Sem problema nenhum. E você não veio aqui com esse desespero. Por que você não veio? Por que você não veio com esse desespero? Por quê? Porque eu confio no Deus que eu sirvo. Sempre estou lá no meu canal, um entra com ajuda, dá um super chat, um dá um like. Só de você assistir meu vídeo, você já está me ajudando muito. Entendeu? Você vê que é completamente a perturbação da cabeça dessa moça. Uma pessoa diz que Deus vai ir monetizar o canal dela e vai ganhar um dinheirinho bom. o outro vem e diz que é para ela tirar a monetização. Ela devorar. Quando vai dormir, sonha. Aí tira a monetização do canal. Vai lá e tira. Isso é vontade de Deus, né? Você abrir mão do seu trabalho. Não, não, não. Não, mas fica aí. E outra coisa. Sabe o que está acontecendo agora no YouTube? Um canal monetizado ou não monetizado, o YouTube está colocando propaganda. Viu? Seu canal não é monetizado, mas o YouTube vai continuar passando propaganda no canal da pessoa e o YouTube vai continuar ganhando dinheiro dele. E ponto final. Entendeu, meus amados? Aí fica desse jeito. Aí sabe o que é? Os seguidores dela saem espalhando por aí. Olha, monetizar o canal é pecado. É invejoso. São invejosos. Muitos invejosos. Muitos têm preguiça de trabalhar, quer crescer nas costas dos outros. É, muitos têm preguiça de botar a cara aqui para trabalhar, para fazer o conteúdo, para estar todo dia aqui se dedicando. Tem dia aqui, meu irmão, que eu amanheço o dia. Já amanheci o dia aqui no YouTube trabalhando. Já amanheci o dia. Tem quatro canais. Esse aqui, tem o canal de oração lá. Vai ver o ganho do canal de oração para ver que eu ganho alguma coisa. Está monetizado. O pouquinho que entrou lá, eu vou comprar, vou doar para o Hospital do Câncer Infantil aqui. O canal de oração. O pouquinho de dinheiro que entrou lá, eu vou pegar, vou comprar brinquedo e vou doar para o Hospital do Câncer Infantil aqui no Recife. É isso que eu vou fazer. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Entendeu, meus amados? Mas está certo. Desculpa aí, o vídeo ficou muito longo, viu? Amo vocês. Olhem por essa moça aí. Essa moça vem com muita mentira, com muita conversa. Entendeu? É triste mesmo. É triste. É cada conversa, Deus mandou ela renunciar, Deus mandou ela renunciar aquilo. Mas Deus não manda ela renunciar ao Pix, né? Isso aí, Deus não manda ela renunciar, não. Olha, irmão, que Deus tenha misericórdia dela, que Deus abençoe ela em nome de Jesus. Não tenho nada contra essa moça não, mas ela sai falando essas coisas aí e o povo depois vem dos canais da gente dizer que é pecado. Olha, Deus revelou a Daniela que é pecado monetizar o canal. Então você me sustente. Aí eu dou logo na goela. Vamos fazer o seguinte, todo mês você manda o dinheiro para eu pagar meu aluguel e pagar a pensão do meu filho e o dinheiro da minha feira. Manda aí todo mês. Já que Deus está te usando para falar isso comigo, então tu que vai me sustentar agora. Tenho que abrir mão do meu trabalho, né? Para ficar pedindo. Não, não vou monetizar o canal. Tenho que viver pedindo. Todo dia. Vim quatro horas para o quarenta e oito. Ô, meu irmão, santa paciência. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala meu poivo. Fala minha poiva. Fala. 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 Fala.